O caso do Edson, o participante do Ligado nas Ruas, lá do Jabaquara, ele entrou em contato com a gente por ter um problema com a LIDAR. Como é que eu pronuncio o nome desse despachante? É isso? É um despachante, problema que vem desde 2016, porque ele pagou mais de mil reais por um serviço e só percebeu no ano seguinte que o serviço não tinha sido executado. Foi isso que aconteceu, Edson? Eu adquiri um carro Etios em 2016, o Tudor de 2016, solicitei os serviços dele, né? De despachante, ou seja, licenciamento, emplacamento, pagamento de IPVA, tudo, né? Paguei mil quatrocentos e sessenta e dois, alguma coisa assim, né? Aí chegou em 2017, tive a surpresa que o IPVA não foi cargo do carro, né? Não pude fazer o licenciamento, eu pude pagar o IPVA, mas não pude fazer o licenciamento do carro. Nosso amigo Edson vem recebendo uma enxurrada de desculpas do despachante, mas não é isso. É o que resolve, né, Edson? Fui falar com o despachante, ele falou que ia verificar, ficou me enrolando vários meses, né? Eu também recebi uma carta da Secretaria da Fazenda, né? A rua Butantan, fui lá, também constatei que não foi pago, através de requerimento, foi constatado que não foi pago o IPVA. Eles alegam que foi, o despachante alega que foi problema do banco, né? Mas nunca me comprovaram isso daí, né? E no final de julho, mais ou menos, eu tive que pagar tudo com multa. Uma coisa, um IPVA que era seiscentos e noventa e um reais, foi pra mil oitocentos e cinquenta reais. Aí fui falar pro despachante, ele falou que ia me ressarge, e até agora, já faz quase um ano e pouco, já é nada. Muito bem, tá aí então, a gente já pegou os dados do Edson, e nós vamos verificar o que pode ser feito da melhor maneira pra resolver esse problema. Edson, a gente vai atrás disso aí, beleza? Aqui você tem voz.